Vamos lá. Beatriz Souza Ferreira, 19 de nove de 2001. Olá, Márcia. Me chamo Beatriz e gostaria de saber quando o meu próximo amor vai chegar. Médio de cura, filha de São Lázaro. É São Lázaro que vai, região que vem. Cadê a galera de Virgem e Capricórnio? Vai ser bárbaro pra eles. Boa. Esse programa vai se lascar. Ano que vem vai ser mágico. Maravilhoso. Qual é a pergunta? Do amor, quando ela vai conhecer alguém. O próximo amor dela. Daqui a oito meses exatos. De oito a nove meses. É uma pessoa mais velha do que você. Bem mais velha, hein? Tipo tio, assim. Deve ter uns sete, oito anos mais velho que você. Mas vai ser ótimo. E aí, esse vai ser o amor da vida. Vai. Ela é muito jovem, mas a pessoa é tão mais velha, assim, até de cabeça que vai ser. Boa. Vai segurar. Tudo bem se não tiver esfirra, Bé. Ah, não tem. Ah, tá. Ela está esquentando, eu acho. Vou deixar bem quentinho, né? Frye. Hum. Cíntia vai comer. Ó, vamos lá. Thaís, Vitória, da Silva, Magalhães. Nossa, filha. É. Dezoito do quatro. Um dia antes do mês. De dois mil. Ei! E o namorado... Pera. Hã? Fala. O namorado é Lincoln, Moreira, Alves. Gente, olha que doido. Dezoito do quatro é aniversário da Bia e vinte do cinco é aniversário do Caio. É, o dele é vinte do cinco de dois mil. Exatamente a data da Bia e do Caio. Nossa. Dela e do namorado. O que ela quer saber, filha? Temos uma filha e estamos juntos há seis meses. Seis anos. Gostaria de saber se vamos continuar juntos e podemos investir em outro neném quando? Não tem como não continuar juntos. Existe amor. Vocês são farinha do mesmo saco. É a terceira vida juntos. Já querem outro bebê? A partir de maio do ano que vem, pode fabricar. Quer mais coca ou água? Coca, né? Vamos trocar. Parou hoje? É. Camila Coelho. Você parou hoje? É. Camila Coelho. Dummer. D-A-H-M-E-R. É. Vinte do nove, de 94. E o boy, ex-boy. Luiz Eduardo. Corrente. Sten. Com S. Dez do um. De dois mil e dois. Que data linda. Dez do um de dois mil e dois. Tá. Terminamos o TDA, né? Terminei meu relacionamento exatamente hoje. Quero saber se dá certo com ele ainda ou eu já parto pra outra. Ele não tá mais na tua vibe. Faz um tempo. Esquece essa pessoa. A gente tem o ritual de esquecimento, né? Tem um banho pra ajudar você a esquecer. Não é da tua vibe, não. Foi desvio de rota. Então, não sofra. Por favor. Faça o ritual de esquecimento. E ela vai arrumar outra? Tranquilamente, em seis meses. Mais ou menos. Alessandra. Do Socorro. Cardoso. Da... Carneiro. Faltou carneiro. 14 do 5. De 85. Marido. Edson. Igor. Nascimento. Mutran. Gente, só tem de relacionamento. Tô chocada. 15 do 6. De 7 e 9. Estamos juntos há muitos anos, mas estamos enfrentando desentendimentos. Ainda há futuro nossa relação? Acho que tá todo mundo enfrentando. Não. Não tem futuro. Ai, que duro. Era pra mim que foi difícil. Alessandra, aqui tá dando separação. A não ser que vocês façam uma terapia de casal. Tentem. Mas se continuar assim, isso aqui não dura seis meses. Caraca. Pena, né? Tá ruim, viu? O que você enxerga? Tipo assim, eles separados mesmo. Não vivendo a vida. E quando você vê eles... É meio besta essa minha pergunta. Mas você enxerga exatamente isso? As pessoas juntas? Ele tá querendo ir embora. Você enxerga ele indo embora, é isso? De costas. Ah, você enxerga ele de costas. Triste. Natália. Ela vai chorar muito. Se você quiser, você precisa correr, terapia de casal, procurar, se tiver padre na família, enfim. Se tiver assim, tá separado. Mas aí ele precisa querer também, né? Juntos, né? Natália Sanches Nogueira. 21 do 3, 96. Sou formada em Direito e faço pós em Gestão Comercial e Vendas. Acabei de aceitar uma proposta de emprego na área jurídica comercial. Estou na primeira semana e estou gostando bastante. Fiz a escolha certa e vou prosperar nesse lugar? Vai e vai trabalhar dez vezes mais do que você tá imaginando. Pegue o trabalho, vai... Esse ano pra ela vai ser só trabalho. Você cresce, mas isso aí vai exigir muito de você. A resposta é sim. Mas vai ganhar dinheiro? Vai, vai ganhar dinheiro. Muito, tá. Muito não, médio. Tá. Bruno Balbino Ferrari Veras. Você tá num ano maravilhoso, que é um ano dois, de parcerias profissionais. Moda tem tudo a ver com você. Mil vezes sim. Vai embora. Já pensou em ganhar muito dinheiro na internet, aqui no YouTube, sem precisar aparecer? No esse canal que você está vendo esse vídeo agora, eu fiz mais de 160 mil reais. Sem que eu precise trabalhar oito horas por dia. E muito menos, trabalhar todos os dias. Então, se você, assim como eu ano passado, está cansado de ganhar o salário mínimo, essa pode ser a oportunidade da sua vida para mudar isso. Você não precisa ser nenhuma pessoa especial para ter esses resultados, ou até melhores. Basta seguir um passo a passo, e esse passo a passo o irei revelar em uma aula 100% gratuita para você, para que você consiga viver do YouTube também. Então, clique no primeiro link da descrição e veja o vídeo antes que ele fique privado.